Esse aqui com certeza é o melhor tutorial para quem busca colocar sua música no Spotify e nas plataformas digitais. Eu vou te mostrar o passo a passo completo de como que você vai fazer isso usando apenas o seu celular. Tá, mas por que você deveria colocar sua música nas plataformas? Eu vou te dar aqui dois grandes motivos. Primeiro que essas plataformas são uma ótima forma de divulgar a sua música. Já que elas contam ali com um público gigante, são quase um bilhão de pessoas usando as plataformas, tá ligado? Acho que se somar no total ali deve ter até mais. E sem contar também no algoritmo dessas plataformas que ajudam a entregar a sua música para a pessoa certa. E o segundo motivo é que divulgando a sua música nessas plataformas, você passa a receber ali um valor por cada reprodução que você tiver. Então essa é sim a forma mais simples de você começar a faturar com a sua música, a ganhar dinheiro. Beleza, agora o que você vai precisar para colocar sua música nessas plataformas? Primeiro e o mais óbvio que é o arquivo da sua música pronto. Então tem o arquivo da sua música aí pronta, finalizada, masterizada, pronta para ser distribuída. Número dois, uma capa, uma imagem ali para você usar como capa da sua música, do seu álbum. E o terceiro que é todas as informações da sua música. Então você precisa ter ali em mente ou em mãos quem que escreveu a música, quem que cantou, o nome da música, o nome do artista, quando que você vai lançar a música, enfim, você vai ver tudo nesse vídeo aqui. Você vai entrar aí na sua loja de aplicativos, não importa se é Android ou se é iPhone, você vai entrar aí e procurar por Distrokid. Já vai aparecer esse primeiro aplicativo aqui, ó, com o rostinho verde. Você pode colocar para baixar aí no seu celular. Baixou o aplicativo, agora você vai clicar bem aqui em abrir. Vai aparecer a tela inicial para você entrar ou criar sua conta. Já deixando claro que a Distrokid é uma plataforma paga, sim, você vai ter que pagar para poder criar sua conta. Porém, é um valor muito baixo, é realmente muito barato por tudo que ela oferece. Principalmente se você entrar no meu link, que eu vou deixar bem aí embaixo, o primeiro link da descrição. Entrando nesse link, você vai receber um desconto especial, onde você vai pagar ali um pouco mais de um dólar por mês para ter acesso a tudo isso. Mano, um dólar por mês, um dólar para você divulgar e receber dinheiro pelas suas músicas. Então eu penso nisso como um investimento. Mas continuando aqui, eu vou entrar na minha conta, né, eu já tenho a minha conta na Distrokid aqui. Ok, entrei aqui na minha conta e para você fazer o envio da sua música, você já pode clicar nesse botãozinho aqui do início, Upload Music. Ou então nesse ícone aqui de baixo, Upload. Ambos vão te levar para essa tela, para esse formulário aqui, que é onde você vai colocar todas as informações que eu falei lá no início do vídeo. Agora, destrinchando esse formulário aqui para vocês, logo de início você vai marcar os serviços que você quer distribuir a sua música. Então aqui tem o Spotify, Apple Music, iTunes, Facebook, Instagram, YouTube Music, Amazon. Então você vai marcar aqui qual que você quer e qual que você não quer distribuir. Mais embaixo você pode marcar a quantidade de músicas que você vai lançar. Então aqui, ó, você pode lançar desde uma até 35 músicas. Então se você for lançar uma, você vai lançar um single, né, que é uma música única. Mais que isso, você vai lançar um álbum, um EP e assim vai. Próximo aqui você vai marcar se a sua música já foi lançada anteriormente. Então se você já lançou a sua música antes. Só que agora você vai lançar nas plataformas, você marca aqui que sim e coloca a data que ela foi lançada. No caso, a minha é a primeira vez que eu tô lançando a música, então eu vou marcar aqui que não. Mais embaixo você vai colocar o seu nome artístico. O meu já tá aqui, Fael. E isso daqui é muito da hora porque quando você coloca o seu nome artístico aqui, ele faz a busca aqui em diversos... em diversas plataformas de streaming procurando o seu usuário. Então pra você que já fez um lançamento antes, você pode vincular aqui o seu usuário à DestroKid. Daí quando você lançar a música, vai aparecer a sua música lá no seu perfil de usuário. Ok, agora vamos pra data de lançamento. Aqui você vai definir a data que você quer lançar a música, óbvio. Então a data de hoje que é 17 de abril de 2024. A DestroKid, ela recomenda que você faça o lançamento da sua música 7 dias depois, uma semana depois de você distribuir. Porque é o tempo que ela leva ali aproximadamente pra poder colocar a sua música ali nas plataformas. E você pode pensar que é demorado, mas não. É muito rápido. Tem plataformas aí que levam 20 dias, 30 dias, 7 dias é realmente muito rápido. Então sabendo disso, se hoje é dia 17, eu vou colocar ali pra ser lançado no final do mês, tá ligado? Sei lá, dia 30 de abril. Aqui embaixo você pode colocar o horário de lançamento também, no caso só no Spotify. Aqui você define o fuso horário do horário que vai ser lançado. Você pode fazer aqui também a pré-venda, no caso no iTunes e na Amazon, que esses serviços geralmente vendem a música. Então se a pessoa quiser ouvir a música ali, ela compra a música pra ouvir. Você pode marcar aqui como fazer pré-venda. A partir de quando você vai começar a fazer a pré-venda dessa música e assim vai. Isso aqui eu não costumo fazer. Tem gente que faz, mas você dá uma procurada sobre isso daí. Próximo aqui você vai marcar sua label, o seu selo, que é meio que a sua marca que te identifica. Então se você faz parte de alguma gravadora que toma conta de você, ou então você mesmo tem uma marca que cuida de vários artistas ali, você coloca o seu nome aí. Se você for um artista independente que não tem ninguém acima de você, pode colocar o seu nome aí, coloca o seu nome artístico, porque é só a símbolo de marca ali, entendeu? Aqui embaixo você vai definir a língua da sua música. Então se a música tá em português, inglês e assim vai. No caso aqui a minha tá em português. Logo embaixo você vai colocar o gênero primário. Então qual é o gênero da sua música? Tem country, folk, jazz. Eu vou colocar aqui, né, como o meu gênero é o de trap, você coloca aqui hip hop e rap, porque o trap é um subgênero do rap. Aqui em gênero secundário é opcional. Se você quiser colocar mais algum gênero que pareça ali a sua música, você pode colocar. Beleza, e aqui chegou a hora da gente fazer o upload da nossa capa, da imagem da capa da nossa música. Aqui tem algumas recomendações das plataformas que é bom você seguir, que é fazer o upload de uma imagem ali com no mínimo 3 mil por 3 mil de resolução em arquivo JPG. Na sua imagem não pode ter divulgação, não pode ter, sei lá, datas de lançamento de alguma coisa, não pode ter anúncio, e-mail, contato, não pode ter isso, mano. A tua capa é só pra representar a sua música, não é pra você divulgar nem nada do tipo, entendeu? Então, sabendo disso, você pode clicar aqui, ó, eu já tenho uma capa aqui, ó, capa da música, eu vou clicar aqui, ele vai fazer o upload e já era. Tá aqui a capa da minha música. Descendo aqui mais um pouco, já posso definir o nome da minha música. Então, eu vou colocar aqui Nike, tá ligado? O nome da minha música é Nike, por exemplo. Lembrando que é só o nome, não precisa colocar o seu nome artístico, nem a versão da sua música, nem nada. Isso aí você pode colocar depois, é só o nome da sua música. Logo em seguida aqui, você pode colocar os artistas que participaram da sua música. Então, se ninguém participou, você deixa aqui em No. Se alguém participou, você pode colocar aqui, ó, Yes. Daí você pode escolher o tipo de pessoa que participou, se foi algum remixer, tá ligado? Que editou a tua música ali. Ou então, um feat, um artista que cantou junto. Então, se é um artista que cantou junto ali, você marca essa primeira opção aqui. No caso, como fui eu sozinho, vou colocar aqui que não. Se você quiser também, você pode colocar a versão no título. Então, se a sua música tiver uma versão especial, você pode marcar aqui, ó. Clica aqui em Outro e aqui você coloca o tipo de versão que você tá lançando. Então, se for uma versão acústica, uma versão speed up, que é aquela música rapidinha, se for uma versão slow up, que é aquela versão mais lenta, você coloca aqui. No caso, a minha versão normal, original, eu deixo sem. Agora, vamos aqui pra Audio File, que é onde você vai importar o arquivo da sua música. Então, clique em Escolher Arquivo. O meu tem aqui, ó, Arquivo da Música. Já vai fazer o upload e já era. Só você selecionar e acabou. Enviar o arquivo da sua música, caso você tenha uma versão Dolby Atmos, que é uma versão... É uma versão especial da sua música, que ela conta com vários alto-falantes. É muito complicado explicar aqui. Mas se você tiver essa versão Dolby Atmos, você ativa aqui e faz o envio dela também. Logo aqui embaixo tem os compositores. Então, você pode marcar se foi você mesmo que escreveu a música. Ou se você tá fazendo um cover, você tá cantando a música de outra pessoa, de outro artista famoso. Se é sua, você deixa aqui. Se for de outra pessoa, você marca aqui. E aqui ele vai te dar várias regras pra você usar essa música. Inclusive, rapaziada, eu sei que aqui tá em inglês, tá ligado? Muitos não devem entender inglês. Nesse caso, é bom você fazer pelo navegador. Faz esse envio aqui pelo navegador do teu celular, porque lá você consegue traduzir. Então, você clica lá e traduz e vê tudo em português, tá ligado? Pra quem não entende inglês. Como a minha música fui eu que escrevi, é original minha. Eu vou marcar a primeira opção. Aqui embaixo você vai marcar o nome real do compositor. Então, é o nome de verdade, não é o nome artístico. Se for outra pessoa que escreveu, você coloca o nome completo dela aqui. Ou então, se tiver mais de um escritor, você pode clicar aqui e adicionar esse outro escritor também. Aqui ele vai perguntar se as letras são explícitas. Então, se na sua letra ali tem algumas palavras inadequadas pra maiores de 18 anos, que vocês devem imaginar o que que é, né? Se tiver alguma coisa muito pesada na tua letra, você tem que especificar aqui, ó. Se tiver, você marca yes. Se não tiver, você marca no. Mas pode ficar tranquilo, que isso não vai atrapalhar a divulgação da tua música nem nada. Isso aqui é só pra ficar avisado que na tua letra existe alguma coisa assim, entendeu? Próxima aqui vai perguntar se a sua voz é instrumental. Caso ela não tenha nenhuma voz, é só o beat ali que você lançou. Você marca que é só um instrumental e não tem letras. Próxima aqui, nesse preview, clica Start Time aqui. Você pode definir o tempo de início pra algumas plataformas. No caso aqui é o TikTok, Apple Music, iTunes. Tá na moda agora do TikTok ter aqueles áudios, né? As pessoas usam os áudios ali do artista. Às vezes na tua música tem uma parte dançante ali que dá pra você dançar. Você especifica ela aqui, ó. Marca aqui e você coloca o tempo da tua música que começa a parte que você quer ver no TikTok. Ou então você pode marcar essa primeira opção e a própria plataforma vai decidir o momento certo. Logo depois você pode definir o preço que vai ser vendido a sua track. Então lembra que tem algumas plataformas que cobram ali pela sua música, que vendem a sua música. Você pode marcar por quanto que ela vai ser vendida, ó. E feito isso, ok. Já vai ter aqui alguns extras. Se você quiser optar por ter alguns extras, você pode marcar aqui e dar uma lida certinha, tá ligado? Porque esses extras são pagos. E aqui embaixo tem as caixas importantes, que é aqui onde você vai aceitar todos os termos da DistroKid pra lançar sua música. Dá uma lida certinha aqui, tá ligado? Como eu já conheço os termos deles. Aceito tudo. E a partir daqui você pode clicar aqui, ó. Em Downing. Onde você vai fazer o envio do formulário. Vai mandar ali pra análise. Eles vão analisar e vão enviar sua música pra todas as plataformas. Enfim, acesse o meu link aí embaixo pra poder criar sua conta. Onde você vai receber um desconto especial na DistroKid. Como eu falei, não é um gasto. É um investimento que você vai ter na sua carreira como artista. Eu definitivamente recomendo demais a DistroKid. Porque, cara, a DistroKid é uma plataforma muito rápida. E sem falar também que a DistroKid distribui 100% do que você recebe. Ao contrário de algumas plataformas aí que pegam uma porcentagem de tudo que você ganha. Então, se você ganhou 100 reais ali nas suas músicas, eles vão te entregar só 80 e vão ficar com 20 pra eles. É isso. A DistroKid não. Ela te entrega tudo. Enfim, recomendo demais, rapaziada. Acesse o link aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse tutorial. Não esquece de deixar o seu like aí embaixo. E até o próximo vídeo.